Que possa ter vida, que viva plena, com todos os seus direitos garantidos, nenhum a mesmo. Então, por isso estamos aqui e eu declaro aberto a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Agradecemos a presidente Municipal do Conselho de Assistência Social. Senhoras e senhores, o direito à participação da população na política de assistência social está assegurado em dispositivos legais e se dá por meio de organizações representativas na formulação da política e no controle das ações em todos os níveis de governo.